O carnaval entrou através da Alcione, porque eu trabalhei com a Alcione até agora, coisa de quatro anos atrás, fiquei com ela 33 anos. Eu comecei como músico, e com o músico eu passei a diretor musical do show dela e fui assistente de produção dos discos dela, depois passei a produtor e peguei essa carreira de sucesso da Alcione. Eu participo do sucesso da Alcione desde Nem Morta. Nem Morta, Estranha Loucura, Meu Vício é Você, aí vem embora. Aí vem morre, né? Bem, meu ébano, que é o negão de tirar o chapéu, Você Me Vira a Cabeça, Loba. É muita coisa, é muito sucesso. O Alcione realmente, nós fizemos grandes... Isso tudo passou pela tua mão, né? Tudo comigo, é. Passou por mim. Eu comecei sendo assistente de produção, fiz dois discos com ela, Garoto Maroto também, uma música que eu não posso esquecer. E daí eu passei a produtor, primeiro dividindo com o Ivan Paulo, porque o Ivan Paulo... Ivan Paulo Maestro. Maestro Ivan Paulo, que era o produtor dela. Eu comecei, depois eu dividi dois discos com ele, depois o Ivan Paulo precisou viajar, não sei o quê. Aí eu fiquei sozinho e continuei sozinho com ela. Agora veja bem, né? Você cita o Alcione, você já deu aqui um caminho para eu te fazer uma pergunta, uma colocação que é para contar agora o Jorge Cardoso do Carnaval, do samba, da participação efetiva. Você foi o diretor musical do Enredo em homenagem à Maria Bethânia.